Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quarta rodada do torneio de candidatos galera, é, começou e já estamos aí avançando aqui no torneio Muito emocionante realmente, e a gente tem aqui Yannepominiati jogando contra o prodígio Alereza Firu, já destaque aqui da quarta rodada, vamos ver essa partida E depois vamos falar como é que tá a classificação aí do torneio ao final da quarta rodada Depois da vinheta, vamos lá Antes de começar aqui o vídeo, eu quero dar uma dica pra você que quer melhorar o seu currículo Pra você que quer crescer na sua carreira, tá bom? Se esse for o seu caso, continua aqui no vídeo Se esse não for o seu caso, pode pular aqui um minutinho, tá bom? E o vídeo continua lá Se você quer melhorar, mudar de carreira, melhorar o seu currículo, enfim, aprender coisas novas A dica que eu dou é a Escola Online Alura A maior escola online de tecnologia do Brasil, tá bom? E você vai ficar realmente impressionado com a quantidade de formações que tem lá na Escola Alura, tá bom? Bom, lá tem professores à sua disposição E você tem desde formação aqui em programação, ó, eu acho que eu nunca mostrei essa parte Olha quantas formações existem pra você realmente virar programador Formação em front-end, data science, tem tudo que você imagina aqui Machine learning, inteligência artificial, DevOps, UX design Então, e olha o tanto, em cada formação dessas são diversos cursos, né? É uma quantidade enorme Mas não é só pra mobile, não é só pra computação, não Também tem aqui, ó, inovação gestão, né? Então, uma série de progestão de produtos, gestão da qualidade, liderança, produtividade Então, realmente aí tem bastante conteúdo Você vai se matricular, uma matrícula te dá direito a todos os cursos, a todas as formações E pra galerinha do canal Xadrez Brasil, Alura, além de tudo, dá 10% de desconto, tá bom? Aqui no link você já tem, na descrição do vídeo você já tem aqui o link e o desconto E também vale a pena entrar no site pra conhecer os depoimentos de quem já mudou de vida Com os cursos da Alura, pra você também se inspirar, tá bom? Então, você vai conhecer diversas pessoas que entraram no mundo da tecnologia Como é que elas fizeram pra entrar, se elas estão gostando, se não estão, né? Em que pé que tá a carreira dessas pessoas hoje Então, é muito legal, galera Realmente eu fico muito feliz de ter a Alura como parceira, patrocinadora Aqui do canal Xadrez Brasil Porque, realmente, eles ajudam a quem quer mudar de vida Dão as condições, dão o conteúdo de forma organizada, né? Certificado, né? Reconhecida pelo mercado de trabalho Então, a dica é essa Entra aí na página da Alura Dá uma olhada nas formações Dá uma olhada nos depoimentos Pode ser que vai te ajudar também Fica aí a dica, tá bom? Vamos ao vídeo, vamos lá O Pominiate aqui tem as peças brancas, então Lembrando que ele tá na liderança junto com o Caruana Lado a lado Firu já, por enquanto, conseguiu alguns empates Não conseguiu nenhuma vitória Também não sofreu nenhuma derrota Vamos dar uma olhada nessa partida aqui Que ela é um espetáculo Yane Pominiate abre aqui a partida com o peão do rei E4 E o Firu já responde aqui com C5 Opa! Uma Siciliana aqui no torneio de candidatos Colocando emoção aqui na partida Cavalei F3, D6 Calma, ele ainda pode jogar uma Rosolima ou uma fechada Não comemora ainda D4 Opa! Tá ficando bom Abrindo a Siciliana Já tá melhor que a Rosolima e que a fechada Calma, ele ainda pode dar cheque lá em B5 Que estraga tudo Então vamos lá A partida seguiu com C por D4 Cavalo por D4 Cavalo em F6 Cavalo C3 e A6 Aqui sim a gente comemora uma Neidorf Aqui sendo jogada então No torneio de candidatos Nada de Rosolima ou nada de Bispo B5 Cheque Neidorf jogado É uma das aberturas mais agressivas que existem no xadrez Vai pra variantes realmente Lutas assim A última coisa que a gente pode esperar é o empate Aqui dessa partida E aqui o Nepo tem várias continuações O ultra agressivo e ultra fiado Bispo G5 Ou até mesmo essa linha F3 Que foi jogada aqui pelo Nepo Criando aqui a possibilidade de jogar Bispo E3, D2, fazer o grande rock E soltar a alavanca aqui com G4 Agressão aqui já no tabuleiro E5 pelo Firu já atacando o cavalo do Nepo O Nepo volta o cavalo aqui pra casa de B3 E agora Bispo E6 Ocupando aqui já lutando com essa casa Enfraquecida aqui de D5 Bispo E3 foi jogado pelo Nepo Seguindo com a manobra Bispo E7, D2, rock, grande rock O palco tá montado Aqui realmente a gente vai ter lutas intensas Aqui acontecendo agora aqui no tabuleiro Cavalo de bem em D7 foi jogado por Alireza Firuja G4 aqui pelo Nepo Ataque na ala da dama, ataque na ala do rei B5 aqui pelo Firuja G5 atacando o cavalo e o Firuja faz o que? B4 galera, olha que partidaça, né? Um ataca aqui, outro ataca lá Cavalo em E2, o Nepo protege o cavalo Cavalo em E8, o Firuja também protege E agora F4 segue marchando na ala do rei E a Nepominiate E o Firuja A5 segue marchando Aqui na ala da dama F5 foi jogado pelo Nepo E aqui a gente tem o primeiro momento crítico Que vale a pena comentar aqui da partida Porque essa posição já aconteceu Muitas vezes já entre grandes mestres E assim, aqui na grande maioria das vezes Se joga aqui com o lance A4 Que não foi o lance jogado aqui pelo Firuja Esse de longe é o lance mais jogado E depois de peão por bispo Segue aqui com peão por cavalo Interessante demais, né? E aqui é por F7 E não tomando o cavalo aqui E aqui já não funcionaria As pretas estariam ganhas Depois de B por A2 Trazendo mais uma dama aqui pro jogo, né? Então aqui teria que jogar Provavelmente E por F7 Aqui é o que já foi jogado Lance teórico aqui Torre E por F7 E depois de um rei B1 A partida pode ir embora Uma partida bem agressiva Com chances pros dois lados Com igualdade Apesar da loucura, né? Então eles escolheram realmente lutar Escolheram realmente lutar sem proteção, né? Aqui realmente é coisa de gente grande No entanto, nessa posição A lereza Firuja não vai pra o lance A4 E também não vai pro segundo lance mais jogado Bispo por B3 Em tese os únicos lances viáveis Comprovados aí até hoje E o Firuja vai pra um lance raro aqui Bispo C4 Um lance muito poucas vezes jogado Aonde as brancas ganharam 100% das vezes Aqui nessa posição Será que o Firuja tá trazendo algo novo aqui? Porque ele jogou isso daqui praticamente ao toque Não gastou quase nada ainda No relógio aqui A lereza Firuja, hein? Então vamos ver o que o Firuja tá trazendo aí Bom, aqui o Nepo Segue com o rei aqui em B1 Esse lance é muito importante Porque, por exemplo É possível jogar com o cavalo G3 Mas depois das trocas aqui E A4 Esse cavalo só tem a casa de A1, né? Então aqui eu acho que o Nepo ficou Triste de ter que jogar com o cavalo aqui Na casa de A1 Por isso o Nepo joga aqui com o rei B1 Dando a casa de C1 aqui pro cavalo A4 foi jogado Cavalo de bem C1 E aqui D5 pelo Firuja Jogando então tão sonhado D5 da Siciliana Até aqui, galera Os dois estão numa precisão absoluta Absoluta Apesar de que como a gente viu O Bispo C4 É uma linha menos jogada E com menos sucesso do que as outras Mas é mesmo assim Super interessante, pessoal Super interessante A partida seguiu com F6 Esse lance exclama a duas O Nepo vai assumir todos os riscos agora Jogando o lance F6 Gambitando aqui o peão Sacrificando aqui o peão G por F6 G por F6 Cavalo de D Toma aqui em F6 E aqui você fala Puxa, o Nepo acabou de entregar um peão E além de tudo O peão de E4 está atacado O que será que o Nepo está querendo fazer? E o Nepo segue aqui com o cavalo G3 Atacando o Bispo aqui de C4 E também caminhando Aqui o cavalo para a ala do rei Todo tipo de ataque aqui está chegando Hein, galera? Está perigosíssima Aqui uma posição de dois gumes A partida seguiu aqui com o Bispo por F1 Por Alireza Firuja Torre de H por F1 E aqui A3 Firuja segue avançando Aqui na ala da dama O Nepo pensa bastante aqui nessa posição Joga com B3 Eu estou gostando de ver que o Nepo Nesse torneio aqui Ele está pensando bastante Para fazer os lances Você fala, Rafa, mas ele Não gastou quase nada aqui de tempo Não, ele gastou bastante Pelo que ele estava acostumado a jogar Ele já gastou quase uma hora aqui Para fazer 22 lances Está bem administrado o tempo do Nepo Não está também demorando para caramba Igual o Greshuk Mas também não está fazendo lance ao toque E aqui o Alireza Firuja já começa a ter dificuldade Como que ele continua o ataque dele? Porque se parar o ataque aqui na ala da dama Vai sobrar o Nepo atacando na ala do rei Então aqui o Firuja vai para o melhor lance da posição Já se antecipando aos ataques Rei H8 Monstros, monstros Até aqui tudo impecável E por D5 pelo Nepo E aqui a posição é crítica novamente É difícil demais de achar um lance aqui para as negras Porque pessoal Aqui não tem mais volta Não dá mais para voltar Nessa posição Não dá mais para voltar para o xadrezinho Feijão com arroz Posições normais ali Aqui acabou Aqui vai ser luta mesmo Aqui vai sair um ferido daqui A gente tem certeza disso A posição é muito difícil E aqui com análise de computadores e tudo mais A gente chega aqui Praticamente o único lance da posição Seria a dama C7 E aqui a posição é tão difícil Que teria que jogar Aqui as brancas tem uma chance muito legal Com torre por F6 Com ideia aqui de tentar dar o garfo E se bispo por F6 D6 de qualquer maneira Jogando a dama aqui para casa de C6 Seria uma possibilidade Com dama por B4 E não fica muito claro O que está acontecendo aqui A gente só tem uma certeza Luta está por vir Aqui bispo G7 Seria uma possibilidade Dama C5 propondo trocas Dama F3 Torre D3 Aqui ameaçando todo tipo de ataque descoberto Aqui por exemplo Dama G4 Dama D5 Atacando a torre Poderia seguir de diversas maneiras Torre D8 E por aí vai Enfim Existem vários estudos Dá para pensar em muita coisa legal Nessa posição Bispo C5 Cavalo F6 Dama F3 E por aí vai Uma partida com chances para os dois lados com certeza Dama G6 Dama F5 Querendo trocar Aqui damas E por aí vai galera Poderia ser uma possível continuação Onde a gente percebe que Essa partida é tudo menos Equilibrada e lógica Ela é totalmente caótica Onde tudo pode acontecer Tempinho passado Qualidade a menos Uma loucura Isso daqui galera A gente fez um estudo Se estende Vai por 40 50 lances Continua sendo totalmente caótica E desequilibrada É um caminho sem volta Então Aqui começa a pesar Para o menino Alereza Firuja Que faz o lance Cavalo D6 Deixando o peão De P4 E agora Nepo Vale a pena capturar esse peão Abrir aqui um pouco A coluna B Está sujeito a todo tipo de ataque Descoberto aqui do cavalo É melhor não arriscar Nepo Ou será que arrisca Dama por B4 Jogado aqui pelo Nepo A gente vai à loucura Ali na live Nepo assumindo Todos os riscos aqui Assim como um verdadeiro jogador Que quer ganhar o torneio de candidatos Tem que jogar O Ding Liren tinha uma posição Assim contra o Radiabob Se eu não me engano Que ele poderia jogar Arriscando tudo Não jogou Empatou E a gente vê então Que nesse tipo de torneio Às vezes Tem que arriscar Assumindo todos os riscos Aqui Nepo Dama por B4 E agora a torre C8 Pelo Firuja Ameaçando o cavalo C4 Com ataques terríveis aqui A torre dando suporte Para o cavalo Posição perigosíssima Aqui para o Nepo Só tem um lance bom Aqui na posição E o Nepo Pensa aqui bastante E joga aqui Pensa por 5 minutos E joga o melhor lance Da posição Bispo B6 Porque aqui por exemplo Não cabe outro Não cabe muito lance Vou jogar um H4 Aqui vou atacar Lá na ala do rei É perigoso demais Aqui as pretas Começam a se recompor Cavalo D7 Vou poder jogar com F5 Podem tentar se recompor aqui Então o Nepo Manda bala aqui No lance bispo B6 Atacando aqui a dama A dama vai lá Para a casa de D7 E agora Mais uma vez Só tem um lance Que dá uma boa vantagem Pode dar uma boa vantagem Aqui para as brancas E esse lance É dama E1 Olha só que loucura Não dá para capturar Aqui em A3 Por exemplo Aqui seria exagero Porque está vindo Cavalo B5 E as pretas estão ganhando Então a posição é perigosa Tem seus perigos Aqui cavalo por D5 chegando Casa de C3 atacada Bispo dominando diagonal Torre na coluna C Isso aqui é perigoso demais Perigoso demais As pretas estariam bem melhores Então a posição é perigosa E o Nepo calcula bem E vai para o melhor lance Da posição O único lance Mais uma vez Que dá vantagem Para as brancas Dama E1 Mirando aqui no alvo de E5 Que é difícil de defender O Firuja calcula Calcula Segue com torre B8 E agora olha o tempo do Firuja 3 minutos Para o Firuja Lance 26 Ele precisa chegar no lance 40 Para ganhar mais uma hora No relógio Não tem acréscimo Por lance Posição bem complicada Para o Firuja E o Nepo Com uma hora e 16 Aqui no relógio E não é que ele está jogando Voando não Ele só está administrando mesmo O Firuja que está sentindo a pressão O Firuja que realmente está Muito atrasado Aí no relógio Está sentindo a pressão De jogar Uma partida afiada Contra Ian Nepomiliate A partida seguiu Com o Bispo A5 Aqui pelo Nepo E agora Cavalo C4 E o Firuja só tem um minuto Cavalo C4 É um lance que traz a confusão Protege em 5 Ataca o Bispo O peão está cravado E aqui o Nepo Pensa por mais um tempo Pensa por uns 2 minutos aqui E joga D6 Atacando agora aqui o Bispo Que legal aqui Essa posição Se cavalo por A5 D por A7 Atacaria a Dama Seria uma possível Continuação aqui Com grande vantagem Aqui para o Nepo Então Por isso D6 foi jogado Bispo D8 Aqui seria possível Capturar em D6 E ficar cravado aqui Mas talvez fosse o melhor lance Aqui Dama por E5 Estaria vindo Uma posição bem vantajosa Talvez até vitoriosa Já para o Nepo Mas aqui Segue na luta O menino Firu Já segue lutando Ele tem que jogar Agora tudo ao toque Porque lance 28 E ele tem um minuto No relógio Ele tem que jogar bullet Aqui agora Bispo C3 Pelo Nepo Ocupando aqui Essa longa diagonal Grandes perigos Na posição Dama em E6 E agora cavalo Aqui em D3 Pressão total No peão de E5 Cavalo D5 Aqui tentando criar Uma confusão E nessa posição Então o Nepo Vai para um lance Muito interessante Aqui Ele vai para o lance Cavalo F4 É um lance muito bom Esse porque força Algumas trocas A posição é perigosa Galera Apesar de estar vantajosa Aqui para o Nepo A posição tem os seus perigos Por exemplo Um lance cavalo F5 Vamos falar assim Já não funciona Está vindo cavalo Por C3 Dama por C3 E Bispo A5 Com forte contra jogo Aqui para as negras Por incrível que pareça As negras estão bem Aqui se jogar um Dama A1 F6 está vindo E as pretas estão no jogo Aqui As pretas estão no jogo Qualidade Muito próxima Firuja com o Nepo Com o peão a mais Mas as pretas aqui Estão ganhando As pretas aqui Estão ganhando Cavalo C5 Dama C8 E por aí vai Então a posição Não permite desaforo Cavalo F4 Aqui pelo Nepo Forçando trocas de peças Agora Um excelente lance Para amenizar Esse ataque do Firuja Não dando chance Nenhuma para o garoto Por enquanto Cavalo por F4 Torre por F4 O peão não pode Capturar a torre Porque está cravado E a partida Seguiu com F6 E o peão Continua cravado Assim que eu falei Na live Descravando o peão Não, não Continua cravado Porque agora Está caindo a Dama Então não pode Capturar a torre ainda Por isso o Nepo Segue aqui com Dama E2 Pressão total Para cima de C4 Ameaçou capturar Lá em C4 Aqui ainda não dava Por conta de Dama Para o C4 E o peão Não pode fazer nada Porque ele também Está cravado São cravadas E contra cravadas Dama em E2 Foi jogado E agora Cavalo B2 Pelo Firuja 35 segundos Lance 33 Firuja Que isso Vai ter que jogar Com a mão Muito rápida Agora para conseguir Fazer 7 lances Em 35 segundos E bater no relógio Aqui torre de F E torre de D Em F1 Continua existindo O tema aqui Da cravada E agora Uma pressão forte Na coluna F Torre em E8 Foi jogada aqui Por Alireza Firuja E aqui torre H4 O Firuja Faz qualquer lance Desde que seja rápido Tem 17 segundos Aqui o Firuja Segue com F5 Atacando a torre E nessa posição O Nepo Pensa por Um pouco de tempo E vai para o lance De arremate Aqui se você quiser Dar pause nessa posição E tentar encontrar A sequência de arremate Do Nepo E aqui a gente olhou O computador Estava dando um lance E a gente falou Eu acho que o Nepo Vai jogar Porque o Nepo O Nepo de verdade Quando ele joga Quando ele é ele mesmo Que não foi o que aconteceu No Mundial contra o Carlsen Ele vai precisar Arremate tranquilo A gente viu isso No candidatos Ele contra o MVL Várias vezes Na história O Nepo é um jogador Muito agressivo E aqui ele não faz Diferente Não decepciona Torre por H7 Lance brilhante Aqui de Nepo Indo para o checkmate Galera A partida seguiu Com o Rei por H7 O melhor lance Da posição Lance brilhante Dama em H5 Cheque Rei G8 Foi jogado E agora cavalo Por F5 Como é que segura Essa turma Indo para cima Do Rei Além do que O Bispo As torres Não estão conectadas Uma pressão Constante Aqui na casa De 8 Todo tipo de pressão Está vindo Aqui na posição A Leneza Firuja Não tem mais o que fazer Segue com o Bispo F6 Mas depois de Torre G1 Cheque A Leneza Firuja Abandona Aqui a partida Pessoal Abandonou Porque não dá mais Está vindo o checkmate O Nepo Deu checkmate Aqui no Foi para o checkmate Aqui para cima do Firuja Rei F8 E agora Dama H6 Cheque seria a continuação O Rei não tem para onde escapar Ele está preso Rei F7 Torre G7 E o Bispo Não pode capturar a torre Se não Dama da mate E se o Rei Escapa para F8 Dama H8 Checkmate No próximo lance Uma sequência fenomenal Aqui De Ian Nepominiat Castigou mesmo Passou o carro Aqui No menino Firuja Fica a grande experiência Para o Firuja Sentindo que aqui Torneio de candidatos É pancada Com certeza Um grande aprendizado Aqui para o menino Firuja Com certeza E aqui Um ponto importantíssimo No torneio Para o Nepo Galera Vamos dar uma olhada Aqui no relatório E a precisão Aqui dos jogadores E a gente tem aqui Olha só 95% De precisão Para o Nepo Com direito Ao arremate brilhante Torre por H7 E tudo mais E aqui O Firuja Foi muito bem Mas a gente vê Esse pontinho Aqui Não jogou Aquele Dama C7 Que não era nada Claro também Achar aquele lance Já era muito difícil Era o único lance Da posição E a continuação Era mais maluca Ainda Mais difícil ainda Então realmente Uma partida De outro mundo E tem que tirar o chapéu Para o Nepo 95% De precisão Numa posição caótica Numa partida caótica Como essa É impressionante Realmente E vamos dar uma olhada Aqui nos resultados Então Do torneio Do torneio de candidatos Ao final Aqui da quarta rodada Vamos dar uma olhada Vamos voltar Aqui no tabuleiro E vamos trazer Aqui então Os resultados Vamos lá Ian Nepomriati Aqui com 3 pontos Segue líder isolado Fabiano Caruana 2,5 pontos Segue na vice-liderança Segue firme Aqui na vice-líder isolado Tá colado Aí no Nepo O Caruana Que jogou muito bem Hoje contra o Ding Liren Defendeu ali Um final muito difícil E conseguiu empatar Com um peão a menos Contra o Ding Liren Yanduda Richard Laporte Rikaro Nakamura Aqui Os 3 jogadores Com 2 pontos E aqui com 1,5 Ding Liren Temor Radiamov E Alireza Firuja Então aqui Segue o torneio O Firuja por enquanto A primeira queda A primeira derrota Contra o Nepo Coloca ele numa posição Aqui ainda difícil Mas lembrando Que o torneio Tem 14 rodadas Foram apenas 4 Tem muito chão Pela frente E tudo pode acontecer Não é mesmo? É isso galera A gente segue então Cobrindo aí Mais partidas Do torneio de candidatos Lembrando Todos os dias ao vivo Às 10 horas da manhã No canal Xadrez Brasil Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu